Ele tem 23 anos de idade, 1,65m de altura. O sonho de Eliseu da Mata Bonfim é aparecer na televisão e ficar famoso. Zeus, como prefere ser chamado, acredita que esse dia chegou. E o rapaz não perdeu tempo. É que eu tenho uma carreira de gogoboy também, eu gostaria de falar pro pessoal aí, né? Pra seu trabalho. Opa, com certeza. Ele ainda se desculpa por não conseguir mostrar todo o talento que acredita ter. Deixa eu arrancar a cabeça aqui. Como você vai tirar a camiseta? Tira aqui pelo braço. Eliseu reconhece que ser preso não é a melhor opção para aparecer na televisão. Mas ele afirma que não pode perder nenhuma oportunidade. Você pediu pra que chamasse a imprensa aqui e queria aparecer na televisão? É, eu queria contar a minha versão porque eu tô de consciência limpa. Então, pra mim, não tem nenhum problema. Acho que todo mundo fica sabendo. É, não é uma das melhores oportunidades, né? Mas, quem sabe pode ser a última, então, sei lá. Eliseu foi preso no Jardim Tatinga, aqui em Campinas. Ele e mais dois amigos foram até o bairro que é conhecido pelas inúmeras casas de prostituição para fazer um show. Os policiais militares faziam patrulhamento e desconfiaram da atitude dos ocupantes do carro e resolveram abordar o veículo. Só um pouco da normalidade. Acelerou um pouco, a gente foi atrás, abordar os indivíduos, consultar as placas, aí o veículo estava roubado. Indagado, ele alegou que comprou o veículo aí de uma feira do rolo aí. Eliseu, que não tinha passagens pela polícia, disse que foi enganado. Ele afirma que comprou o veículo, sem saber que o carro era roubado. Quanto você pagou? Eu dei uma entrada de quatro mil e o rapaz falou que depois, para mim, assumiu o restante das parcelas. No caso, ele estaria ligando para mim depois. O documento estava tudo normal. O cara mostrou que era um cara sério, um senhor sério, então, confiei. Na feira do rolo? Isso. Tem noção do que está acontecendo? Com certeza. Você sabe que você pode ficar preso? Sei, sim. Está feliz por quê? Porque eu estou de consciência limpa. Eu não roubei, eu suei, eu trabalhei, comprei com o meu dinheiro. O modelo, dançarino e ator foi autuado por receptação. O delegado estipulou fiança no valor de três mil reais. Como não teve dinheiro para pagar, Zelso vai passar alguns dias na cadeia e vai ter que dar um tempo na carreira. Antes de ir para a cela, o Gogo Boy demonstra todo o carinho e manda um recado para as fãs. Eu pedi desculpa para a galera do Face, né, porque não era o melhor dos momentos que eu esperava e, sei lá, isso aí. Ele comprou o carro, diz ele que comprou o carro, quatro mil reais. Está pagando o carro ainda, segundo ele, está pagando o carro ainda. Só que o carro é um cabritão. O carro foi roubado, meu amigo. E aí o delegado autuou por receptação de carro roubado, arbitrou uma fiança. Ele é ficha limpa, ele não tem passagem anterior, não. Não tem nenhum problema com a justiça. Aí o delegado arbitrou uma fiança de três mil reais e até o momento ele não deu conta de pagar, por isso continua preso. Ele foi levado para a cadeia do segundo distrito policial por conta de não ter recolhido, depositado a fiança de três mil reais que foi arbitrada pela autoridade policial em relação ao fato de ele ter sido autuado em fragante por receptação. O carro é um punto, ano 2011, modelo 2012, preto, que foi roubado dia 18 de setembro no Jardim Fantinati, em Sumaré.